Nada, nada fica oculto que não venha a ser revelado. Está na Bíblia, isso é bíblico. Nada fica oculto que não venha a ser revelado. E aí, está aí. Veja quem tem olhos de ver, ouça quem tem ouvidos de ouvir. O tema hoje é muito importante para todos nós, seres terrícolas, aqueles que vivem no planeta Terra. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade. De você. Bom, mas muito bom dia. Boa madrugada para você que está nos acompanhando ainda na madrugada. Bom dia para você que está no café da manhã. Boa tarde ou boa noite. Não importa o horário em que você sintoniza na Casa de Maria. Não importa o horário que você decidiu aprender um pouco mais com a espiritualidade. Nós somos aqui apenas ferramenta da espiritualidade para transmitir a você todo o conhecimento que estes espíritos disponibilizam àquele que quer aprender. Aquele que quer aprender. Uma coisa, para mim, fica claro. Não há nada imposto. Nem o amor pode ser imposto. Pois o amor é a liberdade. O amor é a compreensão. O amor é sempre o acolhimento. Então, não há imposição. Os espíritos oferecem. Estão nos oferecendo este conhecimento, essas informações. Se você deseja aprender, ótimo. Se não, não há problema algum. Como costuma dizer popularmente, a amizade é a mesma. Hoje nós vamos ouvir nosso irmão Agostinho de Ipona. Olha o tema. Olha bem o tema do programa de hoje. Teremos uma expulsão planetária. Ué, a Bíblia fala sobre isso. O Apocalipse fala sobre isso. Pois vivemos num planeta de provas e expiações. E há uma evolução também nos planetas. Acontece. Tudo evolui. O nosso planeta Terra também está passando por esse processo. Sim, estamos na transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Por isso, o Apocalipse deixa claro, deixa bem claro, que dois textos da humanidade, quando se fala em humanidade, não é falado apenas daqueles que estão encarnados. Sim, não, não. O planeta abriga todos, encarnados e desencarnados. E olha, há muito mais desencarnados do que encarnado. Encarnado nós somos um terço, que estamos agora por volta de oito bilhões de espíritos encarnados. Então, nós temos dois terços que são espíritos vivendo no mundo, no mundo de origem de todos nós. Então, tem dezesseis bilhões de espíritos vivendo no plano espiritual. Entre estes, dois terços serão expurgados. Olha só, sabe o que é dois terços serem expurgados do planeta Terra? Apenas um terço, um terço. Então, não pense que é apenas um terço dos oito bilhões. Não, são vinte e quatro bilhões de espíritos vivendo nesse orbe. Então, nós precisamos, sim, atentos ficarmos. Ah, sim, com certeza. Jesus, no Apocalipse, ele diz que virá, que o Cristo retornará e os olhos enxergarão. Todos os olhos o verão, inclusive aqueles que ultrapassaram. Então, quando o Cristo vir, visivelmente, encarnados e desencarnados, verão. Verão, sim, porque é um momento de expurgação. E nós já estamos vivendo esse momento. Daqueles espíritos que não se adequam mais ao planeta, eles já estão, sim, pela sua condição vibracional, atraídos para outro orbe, para dar seguimento à sua evolução. Olha, nosso irmão Agostinho fala sobre isso. Ninguém vai esquecer o que aprendeu. Ninguém vai ficar ignorante daquilo que já foi assimilado. Não, não há regressão. A vida é sempre evolução. Mas esses espíritos que não acompanham a evolução do planeta Terra, esses precisarão se adequar, ou melhor, já estão adequados vibracionalmente a outro orbe. É um tema muito importante que eu quero a sua atenção nas palavras deste espírito amigo Agostinho. Vamos fazer a nossa prece e vamos ouvi-lo? Vamos? Estamos começando apenas a semana. Primeiro dia útil da semana, começando a segunda-feira. Você que ainda não saiu ao trabalho, para o trabalho, tome um banho de aberturas de caminhos, sabe? Ou prosperidade. São ervas que estimulam a sua percepção. Antes de sair, pegue uma vela amarela ou dourada, acenda. Peça que aquela vela possa iluminar a sua mente, o seu coração, o seu estado. Possa ter mais claridade em tudo o que faz. Faça isso. Você não tem nada a perder, só a ganhar. Então, pegue essa velinha, faça a sua prece, acenda ela e peça. E tome o teu banho. Vamos falar com Deus. Senhor, que no amanhecer deste novo dia, Tenhamos, Senhor, a paz, a sabedoria, a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, queremos alcançar a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver, além das aparências, os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vê-se não bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda maldade. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Deus, que assim seja, amém, 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 graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Sabe, eu aprendi com estes Espíritos que tudo o que vamos fazer, façamos com toda a sinceridade e verdade de alma. Principalmente, quando a sua ação é voltada à sua conexão com Deus. Todas as ações devem ser, né, voltadas ao bem, ao amor. Mas quando você faz uma prece, procura ser muito sincero, verdadeiro na oração que faz. Para que você possa também ser ou refletir essa sinceridade e verdade em todos os atos da sua vida. Ah, mas eu sou. Muitas vezes achamos que somos, mas não somos. Muitas vezes fazemos as coisas automaticamente. Muitas vezes fazemos as coisas para agradar as outras pessoas. Para... Fazemos muito as coisas influenciadas por uma sociedade, por um grupo. De fato, isso acontece. Quando estamos envolvidos ali em uma situação, aquela energia, você acaba fazendo por impulso ou por influenciação. Por isso, é importante ser sincero naquilo que está fazendo. A sinceridade e a verdade te dão condição de raciocinar, pensar para antes, antes mesmo de agir. Bom, eu quero que você preste atenção nas palavras deste espírito amigo, Agostinho de Ipona. Permissão a todos. Luz e paz. Dentro de um planejamento estratégico administrado pelo Cristo Jesus para conter o avanço da ignorância e da maldade no planeta Terra. Dentro de um ciclo que fora dado para que os espíritos aqui, reencarnados e desencarnados, pudessem alçar em um patamar de equilíbrio. Dentro de uma fórmula natural, aonde os próprios espíritos que comandam os reencarnos na Terra, já sabem que é uma mínima parte que acaba absorvendo as lições e acabam tendo condições de permanecer para darem continuidades à próxima etapa do qual o planeta vai adentrar. Os outros, ainda com as suas formas bem adensadas, ou seja, bem primitivas, são levados para outros orbes, outros planetas, para lá, continuarem o seu processo evolutivo, dos estágios de onde estão. Lembrando aos irmãos que não há regressão. O espírito não regride, a sua memória não se perde, nem em casos de Alzheimer, nem em casos de doenças que provocam, que deturpam as funções do cérebro. As mudanças que estão ocorrendo no círculo aqui terrestre, já tardiamente, devido à moratória pedida pelo Cristo junto aos outros emissários planetários, para que mais uma pequena oportunidade fosse dada a essa classe humana, antes do processo de expulsão planetária. Cada um teve a sua ligeira oportunidade estando encarnado ou desencarnado, não importa a condição que o espírito se depara. Todos, estando encarnados ou desencarnados, dentro dessa moratória cinquentenária, do qual todos vós ficasteis ali bem sabendo, ao término dessa moratória, houve uma reunião no espaço, aqui da grande abóboda planetária, no qual foram definidas algumas datas para o início da demanda expulsão planetária. Essa data dessa expulsão planetária, para aqueles ao qual desencarnados ou encarnados se seguirão, está próxima. Para que não haja dúvidas quanto a isso, como a classe de espíritos aqui presentes, encarnados e desencarnados, houve já uma separação. A separação tão pedida pelos irmãos, do joio e do trigo, diante das posturas pessoais que cada ser se depara. Cada ser. E, diante disso, diante das influências em que esses seres que aí estão desesperados, sem que haja uma razão visível a eles, há um medo do que eles carreguem em seu peito, devido às suas posturas, não apenas nessa vida, mas nas encarnações anteriores. É de se refletir muito nestas palavras, não? Não temos que nos assustar com a transformação planetária. Pelo contrário, nós temos é que agradecer a Deus a ação de limpeza e expurgação do planeta àqueles que não querem melhorar. Olha, as máscaras estão caindo, as pessoas estão revelando o que são. Se são pessoas boas, revela a sua bondade. Mas se são pessoas más, a maldade está ficando explícita. Mas isso não é um fato ruim. Não é. Pois somente diante da luz é que você enxerga onde está sujo, estragado para corrigir. Olha, quando o Cristo no Apocalipse diz que voltará, esta luz do Cristo já está clareando as mentes e os corações, já está fazendo, esta luz já está fazendo com que as pessoas enxerguem elas mesmas. Eu, 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 hoje, posso dizer, estou buscando em mim enxergar com mais clareza as minhas falhas e fraquezas para poder corrigi-las. Isso é muito importante e é fundamental na melhora do ser enxergar as falhas. Isso está acontecendo. Percebe-se? Quando o Cristo diz que as máscaras cairão, é por quê? Porque há uma clareza, uma luz a iluminar o planeta Terra e não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há, mesmo aquelas coisas sendo feitas às escondidas, aos escuras, elas serão reveladas à humanidade para que todos possam ver. Bom, eu quero que você preste atenção nestas palavras. Nosso irmão Agostinho, por intermédio do médium Gilberto Rissato, vem trazendo muito, mas muita clareza, muita informação a todos nós. Sabe que quem tem o conhecimento, ele tem um poder, não é? o conhecimento é o poder, tanto que o Cristo diz conheça as verdades e as verdades vos libertará. Palavras do Cristo, então o conhecimento te dá o poder de se libertar de tudo o que é mal, inclusive o medo, sabe o medo de amanhã, ai como vai ficar, não tem que temer. Ora pois, a ação do Cristo é a favor, não contra ninguém. A ação amorosa do Cristo Jesus não é punitiva, e sim corretiva. E quem que não quer se corrigir? Pois a evolução depende da correção. Quem que não quer evoluir? Quem não quer melhorar? Quem não quer progredir? O progresso também está vinculado a corrigir as falhas que impede que esse progresso chegue. então a ação do Cristo é a favor, nada de temor, nada de temor. Então vamos lá, continuando aí com o conhecimento que está sendo oferecido a todos nós. Isso tudo é fruto todo esse processo de expurgação planetária do qual a mínima parte que permanecerá aqui já estarão devidamente preparados, abrigados e com a certeza do que a ciência divina tem a lhes dizer, superando também esse momento. Essas ondas já estão sendo detectadas por satélites, já estão sendo detectadas por esses radares ultrassônicos que comandam essas aeronaves dentro do espaço terrestre. e fora do espaço terrestre. Apenas os pobres irmãos ali alimentam a ideia que isso é fruto da criação do inimigo que está do outro lado do planeta. E o inimigo pensa a mesma coisa. Fique aí o alerta aos irmãos dessas mudanças, dessas intempéries que ocorrerão nesse campo magnético e que afetará a vida de todo o mundo. Quanto ao aspecto da nação brasileira, uma grande reviravolta está aí às portas para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. os espíritos que comandam esse país à frente Ismael vem agindo corretamente dando oportunidades para aqueles que podem se resguardar quanto àqueles que já precisam sair dos seus pontos de esconderijos de suas vidas íntimas e pessoais. Alertados quanto aos escândalos que vêm nesse campo que isso vai difundir em cadeia uma debandada geral dentro desse comando que está aí hoje na nação. Fazendo com que o lugar fique vago e não havendo de forma alguma candidatos a tomarem sua posição aqueles que estarão nas ruas naquele momento irão entoar um só cântico um só nome. A partir daí dentro dessa aclamação é que começará de fato um novo ciclo para esta nação. O trono vai ficar vago ninguém vai querer assumir diante das situações do qual se encontra. Mas aquele que tem amor ao povo e o povo tem amor a ele e ele assistido tornará tornará essa nação o abrigo seguro para todo o corpo terrestre. Mais detalhes poderemos trazer assim que permitido aos irmãos. Pedimos apenas observem os fatos e se resguardem nosso irmão Agostinho. Obrigado obrigado ao nosso irmão Agostinho por estar trazendo essas informações com autorização do plano espiritual superior. Com certeza tudo no plano espiritual há um cronograma uma programação por isso que não é necessário perturbar-se ou como diz o próprio Cristo não se turbe os vossos corações nem se arreceie porque eu Cristo Jesus estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos da maldade Jesus diz isso então nosso irmão Agostinho vem falando dessas turbulências que a humanidade está passando que o Brasil está passando que haverá essa mudança aí que nós nem imaginamos mas que o planejamento espiritual irá fazer pois o Brasil tem uma missão muito importante nós sabemos disso não é a minha vontade nem a vontade daquele ou daquele outro é a programação do Cristo ora pois basta observarmos basta raciocinarmos basta buscarmos informações é o Brasil que tem todas as condições as condições de alimento de água potável de floresta qual outro país neste planeta tem o que o Brasil tem me diz nós não somos fanáticos nem lunáticos nem loucos não somos conscientes racionais entendemos a ação espiritual como uma ciência uma ciência é a ciência espiritual atuando para o bem de toda a humanidade então nós agradecemos ao nosso irmão Agostinho que vem trazendo informações acalentadoras para que você não se turbe o vosso coração como disse o Cristo não se turbe os vossos corações não se arreceie não se arreceie porque o Cristo está presente na vida de todos do planeta em que ele é o dirigente Cristo planetário então obrigado ao nosso irmão Agostinho pelas informações obrigada a esse espírito encarnado Gilberto Rissato que está à frente de todo esse trabalho da Casa de Maria que tenha coragem não é para qualquer um não tá sem puxa saquismo mas que tenha coragem de vir aqui e ser esta ferramenta para que esses espíritos tragam essas informações onde muitos não pensam igual e começam a bombardear espíritos encarnados e desencarnados começam a bombardear porque não querem que este planeta melhore que esse Brasil melhore mas nós acreditamos nós acreditamos não é mesmo não é mesmo Alfredo eu acredito Alfredo e você em Juliana Xará Alfredo e Juliana o casal amigo amigo lá de Ribeirão Preto meu forte abraço obrigado pela visita a nós aqui tá viu Alfredo Alfredo nos ajuda muito agradeço a vocês todos vocês todos vocês que estão presentes aqui buscando essa união para que possamos contribuir com a melhora do nosso próximo agradeço mesmo vamos a sala de concentração esse intercâmbio com a mediunidade sala de concentração a nossa encarnação ela se torna mais leve quando nós estudamos o evangelho e colocamos em prática o que Jesus nos ensinou Jesus realmente é um sábio por isso que ele é o Cristo o espírito mais evoluído desse planeta mas também o espírito mais amoroso nos deu lições importantíssimas nos ensinou a como falar com Deus falar com os espíritos nos ensinou que nós podemos ser como ele foi nos ensinou como que é o mundo espiritual como são as cidades espirituais e quantas cidades espirituais existem a casa do pai há muitas moradas ele diz tudo é possível aquele que crê basta que nós nos preparemos que nós vamos conseguir vencer esses problemas que nós temos basta termos paciência que nós vamos conseguir aprender tudo que precisamos para saber lidar com a nossa vida com os problemas que nós criamos com as escolhas que nós fizemos ninguém nunca engana ninguém as pessoas se enganam por conveniências e essas conveniências aparentemente as pessoas pensam que vão tirar alguma vantagem aí a ação do tempo coloca cada um no seu devido lugar para que cada pessoa possa desenvolver a sua vida Jesus disse para nós banirmos a maledicência de dentro de nós que toda pessoa que espalha maledicência normalmente ela tem telhado de vidro e esses telhados de vidro se quebram Jesus disse ai daquele que faz o escândalo o escândalo é necessário mas ai daquele que promove o escândalo ai daquele que promove a maledicência quando nós aprendemos a fazer como Jesus nos ensinou primeiro fala com a pessoa depois chama uma testemunha só depois você pode ir a assembleia mas precisa sempre ver se o que você faz o que você fala tem algum fundamento ou são apenas coisas que a maledicência levou aos seus ouvidos bem fez o velho Chico Xavier que sempre diz que a maledicência morre em mim pois aquele que espalha a maledicência cria discórdia cria inimigos já criou o karma para a próxima vida e muitos dos problemas que nós temos hoje acabam sendo reincidentes por a gente não conter a língua a gente ficar desejando o mal dos outros e muitas das vezes se passando por amigos dos outros as boas sementes são poucas e se nós soubermos escolher as boas sementes para plantar na nossa vida nós escolheremos amizades carinho respeito nós escolheremos uma vida futura melhor sem inimigos pois tudo aquilo que a gente faz que gera discórdia ou gera maldade ou gera nos outros vibrações ruins são carmas que nós criamos nos caminhos da nossa vida devemos sempre tomarmos todos os cuidados pois todos nós somos médiums e para que qualquer espírito se aproxime de nós não precisa de muita coisa Paulo de Tarso já nos diz que somos cercados por uma multidão espiritual e esses espíritos se aproximam de nós pela nossa vibração por aquilo que nós somos aquilo que verdadeiramente nós fazemos conhece-se a árvore pelos seus frutos uma árvore boa não dá maus frutos uma árvore má não dá bons frutos assim são as pessoas há pessoas que não conseguem manter amizades por causa do jeito que ela age com essas pessoas há pessoas que não conseguem se estabilizar em nada pela própria forma com que ela guia sua vida e aquilo que ela faz e fala dos outros a lei do retorno é para todos nós para todos nós sem piedade quem planta ventos colhe tempestades tão diante da nossa encarnação que nós nascemos para corrigir essas más índoles procuremos vigiar mais as nossas atitudes as nossas palavras procuramos vigiar mais os nossos atos para que criar problemas para nossa vida futura para que deixarmos mágoas nos corações para que fazer mal aos outros nós somos influenciados por uma multidão de espíritos e precisamos reverter essas coisas negativas pela nossa postura o bem que se faz é o bem que vai se colher ninguém precisa ter pressa para entender as coisas mas procure se tornar um observador observe como está a sua vida observe as coisas que você faz o que você já fez preste atenção que às vezes você só está sozinho porque você está afastando as pessoas de você e a solidão começa a te acompanhar e a solidão começa a te fazer mal aí começam as vibrações sombrias começam atrair espíritos sofredores e com isso os problemas reincidentes nas nossas vidas nós somos o que somos apenas reencarnamos mudamos a aparência física mas a personalidade é a mesma tomemos todas as providências em relação a nossa existência lembremos que tudo aquilo que a gente fala dos outros é aquilo que nós fazemos se temos um telhado de vidro temos cuidado com as pedradas que nós iremos receber com a mesma pedra que você atinge os outros é com a mesma pedra que você vai ser atingido da mesma forma com que você julga os outros é a forma com que você será julgado na sua vida então as mudanças da nossa vida só depende de nós só depende de nós nós somos médiums sem que percebamos nós somos médiums sem que nós saibamos nós somos médiums somos influenciados mais do que pensamos por esse mundo invisível que faz parte do nosso dia a dia apenas em outra dimensão apenas outras formas mas dentro do mesmo ambiente existem muitas dimensões e nós apenas sentimos aquelas que tem afinidades conosco vigiemos pensamento é canal como disse flecha dourada pensamento é canal oremos e vigiemos como adverte o Cristo para não cairmos nas tentações nos erros oremos e vigiemos para que não criarmos carmas para as nossas vidas futuras a obra a casa espiritual acolhe a todos acolheu a cada um de nós sem nos perguntar dos nossos defeitos sem ficar jogando na cara os nossos erros nos deu oportunidade de fazer alguma coisa e nós vamos demonstrando o que somos pela obra que fazemos quem faz bem feito mostra quem é quem faz mal feito também está mostrando o que que é quem vive se enganando está criando uma vida ou montando a sua vida num terreno arenoso perigoso mas quem firma a sua vida na rocha do evangelho da verdade não temerás tempestade alguma virá o vento virá tempestade virão os tremores e nada derrubará os alicerces da nossa vida a oportunidade é pra cada um pra cada um de nós a escolha é nossa céu ou inferno nós estamos escolhendo o caminho que nós estamos trilhando passamos a nossa parte hoje é um dia de muita luz de muita paz é um dia de reflexão mediunidade paz vivência que assim seja sala de concentração façamos a nossa parte façamos a nossa parte que assim seja o Gilberto concentrado e ali recebendo as informações nessa sala que nós chamamos de sala de concentração está trazendo muitas informações importantíssimas para que esta sensibilidade que é inerente ao ser ela seja cada vez mais desenvolvida por todos nós no intuito de nos precavermos de todos os males porque se você tem essa sensibilidade consegue captar uma informação e essa informação ela é riqueza conhecimento é riqueza conhecimento te liberta então você se liberta de muitos males impedindo-os de se manifestar por isso que é importantíssimo para todos nós estudarmos a mediunidade estuda estuda leia os livros ó a literatura espírita espiritualista ela é vasta leia bastante busque conhecimento busque e você verá que se tornará cada vez mais livres livre independente menos prisioneiro de bens materiais de desejos materiais olha quando ele diz assim ó pensamento é canal lembrando lembrando aí as palavras do flecha dourada pensamento é canal então eu pergunto qual é o canal que eu estou sintonizando qual é o canal que você sintoniza não estou falando do canal do youtube não que eu sei você está aqui você sintonizou o canal da casa de maria mas eu falo o canal dos teus pensamentos qual é o canal pensamento é canal é de se analisar não é ele começou falando sobre a presença do cristo o planejamento do cristo dando assim segmento cumprimento até as mensagens trazidas por nosso irmão agostinho de ipona o cristo é o cristo planetário é o dirigente máximo do planeta terra nada acontece neste plano sem que o cristo permita sem infringir a lei do livre arbítrio tanto que a lei do livre arbítrio ela é tão seguida que aqueles que querem viver no mal vivam no mal não é imposto o bem para ele mas o bem o bem faz com que a pessoa evolua como o próprio planeta está evoluindo quem quer ficar no mal vai sintonizar pelo canal pensamento a outro orb que vai ser adequado a melhor a compreensão destes que querem viver no mal ponto então olha agradeço a você que está buscando o bem que quer fazer o bem que quer participar do bem agradeço a sua presença aqui convido a você faça parte esteja presente como eu moro longe júlio moro longe como é que eu vou estar presente olha a sua presença ela se faz pelo pensamento olha ela se faz por essa conexão por esse canal que é aberto você pode estar presente na casa contribuindo para que esta casa ela possa se fazer presente na vida de muitas outras pessoas também quantas pessoas nos conheceram graças a internet graças a caravanas as caravanas de luz hein Luciene Luciene é uma destas né que está ali ó está ali na Austrália está aqui presente conosco constantemente então não existe a distância física essa distância física ainda é uma criação da ignorância do ser não existe distância ou perdão não existe distância para pensamentos sentimentos para vibração para a presença dos espíritos a distância física é apenas para o corpo físico mas e nós como espíritos em Janete em Ismael Souza de Campinas Márcia Regina Hélio Xavier de Castilhinha Castilhinha oh meu pai Castanha perdão de Castanha no Pará um abraço meu irmão Márcia Regina de Ponte Nova em Minas Gerais em Neide de Brasília todos os presentes aqui juntos estamos com um propósito maior estarmos sempre preparados para aquilo que o Cristo nos oferece bem amanhã estaremos de volta te faço o convite essa casa precisa de ajudas financeiras sim precisa da ajuda financeira sim e pedimos dentro das suas possibilidades nos ajude nos ajude a cumprir esta missão de levar o Evangelho do Cristo aos seios familiares salve Jesus salve Maria Santíssima Madrugada com Deus do Templo Espiritual Maria Santíssima aproximando a espiritualidade de você